Oi pessoal, estamos aqui no nosso Papo Reto com Zaratini para comentar com vocês essa medida provisória que o Bolsonaro mandou aqui para o Congresso a chamada Carteira Verde Amarela ou Registro Verde Amarelo para favorecer, teoricamente, o jovem que está precisando de emprego Ouçam bem essa história Esse Registro Verde Amarelo pretende atingir jovens de 18 a 29 anos É uma proposta que reduz os direitos trabalhistas do jovem e, ao mesmo tempo, reduz as despesas dos empresários O objetivo é, durante dois anos, esse tipo de contrato ser realizado e fazer com que os jovens sejam contratados em novas vagas nas empresas Ele não fala em substituir Aliás, não permite substituir quem está trabalhando por esse jovem que vai ter menos direitos E só vale até um salário mínimo e meio Esse projeto é um projeto de pouca efetividade porque, de fato, não vai garantir que haja um número significativo de contratações Ao contrário, pode até haver dispensa Como eu falei aqui, não permite haver dispensa de quem já está trabalhando Mas a gente sabe como são os patrões no Brasil Eles sempre querem achar um jeito de cortar o salário do trabalhador Então, nós não podemos esperar muita coisa diferente É capaz que muita gente perca o emprego e seja substituído por um jovem que vai ganhar menos e custar menos para a empresa Mas não foi só isso que o Bolsonaro fez No mesmo projeto, ele colocou várias outras questões que alteram mais de 70 artigos da CLT Por exemplo, está acabando com as carreiras de publicitário carreira de jornalista, radialista, corretor de seguro Quem for trabalhar nesses ramos não vai mais precisar ter diploma ou uma caracterização técnica definida pelo Ministério do Trabalho É uma verdadeira anarquia no mercado de trabalho para essas categorias Mas vai além, ele coloca nesse projeto temas que já foram discutidos no Congresso Como, por exemplo, a questão do trabalho aos domingos que já foi rejeitada Ele coloca de novo a possibilidade do patrão trocar o domingo por um dia da semana, sem pagar hora extra Ele abre a possibilidade dos bancos abrirem aos sábados E a jornada do bancário de 6 horas vai ficar restrita apenas aos que trabalham no caixa do banco Ou seja, aumenta a exploração do trabalhador com o trabalho aos domingos e particularmente para os bancários Mas vai mais além Ele, por exemplo, coloca a questão do fundo de garantia Hoje em dia existe uma multa de 10% sobre o fundo de garantia que vai para o Tesouro com o objetivo de incentivar a moradia popular Ele acaba com essa multa beneficiando mais uma vez os patrões E cria acordos de demissão que não vão mais precisar ser homologados pelo sindicato Vão ser homologados diretamente pelo trabalhador O trabalhador vai fazer um acordo com o patrão Imagina você que tipo de acordo um trabalhador pode fazer com o seu patrão Ele vai estar na boca do leão Essas propostas trabalhistas do Bolsonaro são mais do mesmo É para aumentar a exploração do povo trabalhador E eu não poderia deixar de contar para vocês Como é que ele quer financiar o tal registro verde e amarelo que vai reduzir a arrecadação da Previdência Ele quer cobrar uma taxação sobre o salário-desemprego Olha só que interessante O desempregado vai financiar aquele jovem que arrumar emprego E o governo entra com o quê? E o patrão entra com o quê? É um absurdo o que nós estamos vendo no Brasil Nós estamos pedindo ao presidente do Congresso, Davi Alcolombre que rejeite essa medida de pronto Que nem coloque sob análise de tão absurda que ela é Vamos lutar contra isso e precisamos da mobilização do movimento sindical e do movimento social Nós precisamos derrotar essas medidas São prejudiciais ao trabalhador, ao povo brasileiro Desemprego se combate com aumento de salário Precisamos aumentar o salário mínimo para aumentar o consumo Precisamos de investimento do governo Há meses que nós temos 12 milhões de desempregados E os empregos que são gerados são empregos sem carteira e precários Nós precisamos mudar essa política econômica Precisamos de um governo que faça uma política econômica para o povo trabalhador para desenvolver o Brasil É isso que a gente precisa Oi, esse é o nosso canal no YouTube Papo Reto com Zaratini Aqui vamos falar sobre a política situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida Para acompanhar é fácil Basta digitar o nome do canal no YouTube Se inscrever e ativar o sininho de notificações Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho E aí